Uma única maneira de boicotar o Big Brother Brasil e 99,9% das pessoas não vai conseguir. Mas antes eu preciso clarear a sua mente. Observar o comportamento humano, julgá-lo e aprimorar as nossas próprias atitudes é algo que a gente faz desde o tempo das cavernas. Observar o rolê do outro e entender como interage e tirar as melhores conclusões foi aperfeiçoando a nossa capacidade de sobrevivência naquele ecossistema. Isso foi passando de geração em geração, desde a observação das cavernas até a casa do vizinho até através dos jornais, da leitura, da internet e agora pelas redes sociais através da vida real. Big Brother entrega praticamente uma necessidade com o crème de la crème, um sonho em forma de entretenimento. Ou seja, a necessidade de observar e julgar o comportamento alheio com a liberdade poética de que é um sonho. Isso logo vai passar. Três meses é logo? Com o entretenimento dos jogos, piadas, discussões, delírios, provocações e... Aquela patacoada toda. E amamos isso, não é mesmo? Ai, ai, ai. Por fim, vamos lá então. Por que é tão difícil boicotar o Big Brother Brasil? Por conta da necessidade irresistível de julgar o outro. Quando você conseguir fazer isso, pá! Você terá boicotado o Big Brother Brasil.